Num vídeo anterior, descobrimos como encontrar a área da superfície desta caixa de cereais através da descoberta das áreas de cada uma das seis superfícies da caixa e depois adicionando-as todas no fim. Neste vídeo, vou fazer o mesmo, mas vou fazê-lo através da visualização da caixa numa planificação. Para pensar na planificação de uma caixa como esta, penso no que aconteceria se cortássemos o cartão e depois o desdobrássemos todo. Então, de que estou eu a falar? Bom, temos aqui, poderíamos imaginar cortar a caixa e o corte poderia ser, vamos ver, poderia fazer um corte aqui, um corte ali, poderia cortar, poderia cortar a caixa assim, poderia cortar assim. Então, se fizesse isto, esta aba do topo abrir-se-ia assim. Depois, também poderia fazer um corte neste lado. Então, poderia fazer um corte ali atrás e poderia fazer um corte aqui. E agora este lado poderia dobrar para a frente e poderia fazer o mesmo neste lado aqui. Depois, isto poderia dobrar para a frente e depois poderia desenhar o lado de trás. Então, também teria um corte. Vou desenhá-lo com uma linha tracejada, porque supostamente não conseguimos ver este corte. Mas o corte correspondente a este, no lado que não conseguimos ver, podemos desenhar um pouco mais claro. O corte correspondente seria aqui atrás. Atrás disto e depois um corte aqui. E, então, o que aconteceria quando desdobrássemos isto tudo? Bom, teríamos a frente da caixa. Vou tentar desenhar isto o melhor possível. Então, a frente da caixa é mais ou menos isto. Teríamos esta aba no topo, que se parece com isto, se desdobrássemos tudo. Temos duas destas abas nos lados. Então, aqui está uma aba de um lado. Aqui está uma aba de um lado. E aqui temos outra, a aba deste lado. Depois, teríamos o fundo da caixa. Então, o fundo da caixa será parecido com isto, o fundo da caixa. E depois, temos a parte de trás da caixa, à qual o fundo irá estar unido. Não cortámos esta parte. Então, temos a parte de trás da caixa. A parte de trás da caixa parece-se com isto. E aqui temos, fizemos a planificação. Isto é o que aconteceria se fizessem os cortes que vos falei e depois desdobrassem a caixa. Ficaria com este aspecto. Agora, podemos usar esta planificação para descobrir a área da superfície total da caixa? Bom, apenas temos de descobrir a área da superfície desta figura. Então, como fazemos isso? Bom, sabemos muito acerca destas dimensões. Sabemos que esta largura aqui, isto tem 10 cm. 10 cm daqui até aqui. Sabemos que a altura vai daqui até aqui. Porque a altura da caixa é 20 cm. Então, isto aqui será 20 cm. E temos outros 20 cm. Temos outros 20 cm aqui. E aqui também, se quiserem. E depois, temos a profundidade da caixa, que são 3 cm. Então, isto são 3 cm. 3 cm. E depois isto são 3 cm. E então, qual é a área? Na realidade, deixem-me fazer uma secção primeiro. Qual é a área de toda esta secção que estou a pintar de azul? Bem, tem 10 cm. Vou fazer numa cor que consigam visualizar mais facilmente. Tem 10 cm de largura. 10 cm. Vezes, qual é a altura? 20 mais 3, mais 20, mais 3. Então, isto será 40 mais 6, então, vezes 46 cm. Isto é esta área azul. Então, será 460 cm². 460 cm². E agora, apenas temos de descobrir a área das duas abas. Então, esta aba tem 20 cm por 3 cm. Portanto, tem 60 cm². 60 cm². E depois, esta aba terá exatamente a mesma área. Mais 60 cm². 60 cm². E adicionamos tudo. Merecemos um rufar de tambores. Obtemos... Bom, isto vai somar 580 cm². O que é exatamente o mesmo que obtivemos no outro vídeo, onde não usámos uma planificação. E é bom que saibam. É bom saber fazer isto de ambas as formas. Conseguir visualizar a planificação. Ou conseguir olhar para isto e pensar nos diferentes lados. Até mesmo os lados que não vemos necessariamente.